E aí, comparando Corinthians e Fluminense, quem pegou o grupo mais complicado, Mili? Olha, são dois grupos muito complicados. O Fluminense tem... Eu diria que se você pegar só o jogo, só os times, talvez o Fluminense tenha estado melhor. Só que o Fluminense vai ter que viajar muito. Então tem uma logística grande envolvida. A gente sabe como isso conta em Libertadores. Porque é um continente de dimensões continentais. É muito longe, né? Então às vezes tem que viajar sete horas pra chegar no lugar. Por isso que jogo único aqui, ao contrário da Europa, não funciona. Porque às vezes você vai jogar muito longe da sua casa final. Bom, esse ano é no Maracanã. Mas enfim. Então acho que o Fluminense, pela logística, talvez esteja mais complicado. Só que o Fluminense tá melhor do que o Corinthians. O Fluminense é um time mais sólido hoje. Então se eu tivesse que escolher, eu acho que o Corinthians deu pior. E nem lembro se essa foi a opinião que eu dei ontem. Nem lembro se eu tô discordando de mim mesma. Não sei se o Danilo lembra. Mas agora, depois de dormir, eu acho que o Corinthians deu pior. Até porque o Corinthians não tá jogando bem. E o Argentino Júnior é um time que tá muito bem. E tem ainda o aspecto dos mistérios da vida, né? É o time do Maradona. Recentemente, o Maradona deve ter mexido lá as varinhas mágicas dele. A Argentina foi campeã. O Napoli tá fazendo o que tá fazendo, né? Depois de tantos anos. Então eu diria que o Corinthians deu pior. Ô, Mili, mas você tá liberada pra trabalhar até meia-noite e aí acordar às sete da manhã pra estar aqui e discordar de si próprio, tá? Tá liberado isso. Agora, Danilo, o Fluminense também vai estrear entre as duas finais do Carioca contra o Flamengo, né? E aí vai estrear fora de casa contra o Sporting Cristal. E aí pro Corinthians, talvez, essa eliminação no Paulista pode dar uma ajudinha, né? Libertadores ou não. É, agora é o famoso olhar o copo meio cheio, né? Você pega pros times eliminados e fala, olha, pelo menos os caras vão poder se preparar melhor, vão ter mais tempo pra olhar e tal. Mas é óbvio que todos os times que foram eliminados, o Corinthians, o São Paulo, no caso da Sul-Americana, eles prefeririam estar classificados pra esse mata-mata pra disputa da final. Em relação ao grupo, acho que o Corinthians, ele tem... Pra mim, ontem, eu mesmo, na hora do sorteio, falei, o grupo do Fluminense é o mais difícil. Depois fiquei olhando, 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 achei o grupo do Corinthians. Falei no próprio programa, falei, o Danilo 2.0 aqui tá discordando do Danilo 1.0. Acho que o Fluminense, o grupo do Corinthians é ligeiramente pior, até com a opinião do Thales Torraga, que tava com a gente ontem, que é especialista, desculpa, em futebol argentino. Ele disse que o Argentino Júnior tem uma capacidade de oferecer resistência ao Corinthians. Então, acho que... E o Del Valle, que a gente sabe bem, né, também. Então, acho que o do Corinthians é ligeiramente mais difícil. Também, por isso que a Amelie falou, o Corinthians não joga a bola que o Fluminense joga, então, o Corinthians complica a própria vida. No Fluminense, no caso do Fluminense, tem a dificuldade do The Strongest, mas o The Strongest só é forte na altitude. Eu não vou usar mesmo a piada do Renato Mores e o Prado aqui. E aí tem o River Plate, mas como os dois tem duas vagas, acho que River Plate e Fluminense se encaminham para essas duas vagas. E aí, no caso do Corinthians, já não. O Corinthians tem três times bem candidatos para duas vagas, então, acho que aí tem um pouco mais de briga no do Corinthians do que no do Fluminense. tem um pouco mais de briga no do Corinthians. Obrigado.